Boa noite, o Porto joga em Zagreb, uma cartada importante tendo em vista as esperanças de se qualificar para os quartos de final da Liga dos Campeões. É o quarto jogo do Grupo A da Liga dos Campeões, depois de o Futebol Clube do Porto e o Croácia Zagreb já terem jogado na primeira fase, nas primeiras três jornadas, contra todos os adversários. A surpresa, já o dissemos há pouco, é o facto de Jardel ter ficado no banco. Rui Barros é hoje titular no esquema de Fernando Santos e o Porto joga contra uma equipa que habitualmente utiliza três defesas centrais, o Croácia Zagreb, uma equipa que ainda não ganhou qualquer jogo na Liga dos Campeões e mais do que isso, ainda não marcou qualquer golo. O Croácia está até um pouco traumatizado depois da derrota, pesada por 3-0, há 15 dias no Estádio das Antas. Pelo contrário, o Porto marcou golos em todos os jogos, começou com um empate em casa, frente ao Olympiacos, depois uma derrota contra o Ajax em Amsterdão e uma vitória sobre o Croácia Zagreb. Primeiro os instantes do jogo, um livre que donoficiou a equipa croata, o Porto apresenta cralhe na baliza, depois secretário João Pinto, Aloísio e Fernando Mendes, o quarteto defensivo Doriva, Paulinho e Isao Vites no meio campo, com ainda Rui Barros a fazer a ligação para o ataque onde estão Capucho e Trulovites. Quanto à equipa tricampeã da Croácia, com guarda-redes ladidos, depois 3 defesas, Toquites, Jursites e Simites, 2 laterais, Rukavina e Kresnar. No meio campo, Jelicites, Saric e Moixin. No ataque, o internacional Silvio Marites e o jovem de 18 anos, Mijael Miquites. Para me acompanhar nos comentários deste jogo, Rui Águas, quando aparece o primeiro remate perigoso da equipa croata. Daniel Saric, apareceu em boa posição para atirar à baliza de Kralhe. Alguma tensão sobre o guarda-redes Jugoslav, que no ano passado jogou aqui pelo partizante de Belgrado para a Taça UEFA e sofreu 5 golos. Os croatas procuraram de alguma forma desestabilizar Kralhe, recordando-lhe essa noite negra. Rui Águas vai acompanhar nos comentários deste jogo. Boa noite, Rui. É de estranhar esta opção do Fernando Santos de deixar o Jardel no banco ou não? É pelo menos inesperada esta opção. Penso que ninguém o esperaria. É, no entanto, talvez compreensível, tendo em vista que o Croácia aposta neste jogo decisivamente, uma possível continuidade na prova também. Joga em casa. Tem uma série de fatores que o empurram, digamos assim, para uma vitória obrigatória. junto do seu público, com o novo treinador. Enfim, são várias questões. A questão de ainda não ter marcado também, confere-lhe também, outro, enfim, outro embalo. Alguma atrapalhação e Marites não chega porque Kralhe sai da baliza para devolver a situação. Este início é sintomático. O público, como se ouve, é entusiasta e a equipa está prestada deliberadamente ao ataque. Em três minutos, dois lances perigosos do Croácia Zagreb. É verdade. A questão do Jordel, eu pensaria que tenderia a desfixar os três centrais que normalmente o Croácia exibe. Já vi, entretanto, que o Capucho está na posição do Jordel. Não sei se para continuar ou para mais tarde ocupar um dos flancos. Livre para o Croácia. Rukavina. Um golo, primeiro golo da partida entre Benfica e HJK de Alcintia. Quatro minutos chegados da primeira parte. Muita desatenção da defesa do Benfica. O livro marcado. A bola ainda bate ali no defesa do Benfica e trai por completo o guarda-redes Michel Pradhomme. Estamos neste momento a ver a repetição do golo. Quatro minutos chegados. E os finlandeses adiantarem-se no marcador com este golo. A bola bate em Scott Mintel e depois trai por completo o guarda-redes Michel Pradhomme. O Benfica a começar mal. O Porto a começar com alguma pressão do Croácia-Zagreb. Esta equipa croata lidera o campeonato da Croácia com quatro pontos de avanço sobre o segundo classificado. O Porto é terceiro em Portugal. No grupo A da Liga dos Campeões o Croácia tem um ponto, apenas um empate. Último lugar, empate aqui em casa contra o Ajax. O Porto reparte o segundo lugar com a equipa do Ajax. Enquanto o Panathinaik nos lidera com sete pontos, três de avanço sobre os segundos classificados. É importante também o desenrolar do jogo desta noite no Arena de Amsterdão. Fernando Santos disse que gostava que o Ajax vencesse esse jogo para baralhar um pouco as contas e para permitir que nenhuma equipa se destacasse na liderança deste grupo A. Se entendem a vista o alcance de primeiro lugar, é isso que deve acontecer para os interesses do Porto. E Alicides O Cavina O Cresnar A fazer o cruzamento, o Kralhi, seguro, o guarda-redes do Porto um pouco inseguro nos primeiros jogos também marcado por alguns lenços infelizes nos cruzamentos à procura de ganhar motivação esta noite tem uma excelente oportunidade para o fazer perante um público que não o ama, pelo contrário É verdade, tem-se notado isso e notou-se através da imprensa durante estes dias que antecederam o jogo. De qualquer modo, durante o campeonato ou no decurso das últimas jornadas do campeonato português já este guardião tem tido, enfim, oportunidade de fazer boas defesas e de se exibir a um nível já mais de acordo com o internacional da Jugoslava. Ele é o titular da seleção Jugoslava Daniel Saredes no ataque da equipa croata a jogar agora com o Miuchin Bola para a área e o gol da Sheva marcado numa falha da defesa do Porto golo de Mikides o jovem que esta noite foi chamado para substituir o Biduka que está ao serviço da seleção australiana e de facto a equipa a começar muito bem esta equipa croata a marcar o primeiro gol na linha dos campeões e depois de ter dado dois avisos acaba por chegar ao dolo o passo é de Alicides que pendem fora de jogo os defesas do Porto e rápido a aparecer para responder ao cruzamento Mikides acaba por bater Kralhi muito cedo ainda é um passo muito difícil entre a defesa e o guarda-redes que Mikides aproveitou sem dúvida bem e ao começo também difícil bem difícil para o Porto a terceira à terceira enfim o Croácia conseguiu fazer o seu golo era de esperar que este Croácia à greve entrasse em campo de uma forma bastante agressiva revemos o golo de Mikides com a defesa do Porto a pedir fora de jogo a primeira repetição é que mais enfim evidentemente mostra que pelo menos em linha estaria o jogador do Croácia resposta do Porto com o corte de Juric um dos três centrais da equipa croata na equipa do Porto Jorge Costa é o grande ausente esta noite está castigado pela UEFA já viu dois cartões amarelos nos primeiros jogos da Liga dos Campeões Arturo está lesionado pelo lado do Croácia a greve Viduca ao serviço da seleção australiana e Prozinec lesionado são os grandes ausentes Maretes está motivada esta equipa o centro de Rucabina com o corte de Aloysio não ganha Zauvetes Porto praticamente não conseguiu sair do seu meio campo defensivo Porto não acertou nem pouco mais ou menos ainda com as marcações Doriva ainda Doriva a segurar o bola também a sair é o que tenta fazer agora por Drolovich a combinar com o Capucho vai ganhar o primeiro canto para o futebol clube do Porto primeiro canto do jogo para a equipa das entas bola batida por Drolovich e o corte da defesa do Croácia Zagreb e um lance em que de facto a equipa do Porto mostra que ainda não se encontrou no jogo alguma falta de entendimento alguma dificuldade do Porto nestes primeiros minutos tudo agravado com o golo de Miquetes logo aos 7 minutos temos nesta altura com 10 minutos na primeira parte Rucavina quando revemos a festa deste jovem de 18 anos é o mais jovem jogador do plantel do Croácia Zagreb Toquites a subir a combinar com o Sarites Miquetes com o Luís conseguiu fugir é um jogador muito rápido o árbitro vai a seguir o árbitro alemão o senhor Marcos Merck em cima do lance a dizer que não houve falta dos jogadores do Porto lançamento para Fernando Mendes o melhor é falta bola para o ataque do Porto com uma falta atacante o livre vai ser batido por Llorites internacional croata 15 jogadores do plantel do Croácia são internacionais 6 deles estiveram no campeonato do mundo em França Marites no ataque ainda com bastante à vontade e Elisic os croatas trocam a bola com muita tranquilidade e com muita facilidade dentro da área do Porto à entrada da área estão o Goiáguas a conseguir empurrar a equipa do Porto para perto da baliza de Kralho põe um bom exemplo do que eu estava a dizer nesta temporada houve demasiado tempo demasiado espaço e já se percebeu que esta equipa a partir do golo que conseguiu está mais confiante mais moralizada e igualmente perigosa e que grande transformação sofreu este Croácias à greve em relação à equipa que vimos atuar há 15 dias uma equipa apagada uma equipa sem profundidade atacante uma equipa praticamente conformada nunca fez nada para alterar o correr do jogo capucho e fora de jogo tirado ao atacante do Porto era um belo cruzamento qualquer modo do Fernando Mendes o capucho estava um pouquinho adiantado o relevado esse não está em boa forma também com a chuva que caiu hoje o relevado já não era ou não estava já em grandes condições ele vem chovendo durante o dia todo e é visível já algumas falhas e alguns problemas no equilíbrio dos jogadores este é um estádio que está a sofrer obras e que tem ou tinha uma capacidade para 60 mil espectadores mas por imposições da Uefa o Croácia teve de fazer alguns melhoramentos nesta altura a lotação é de 30 mil espectadores e talvez nem metade dessa lotação esteja preenchida esta noite entre 10 a 15 mil espectadores no estádio Maximir em Zagreba capital da Croácia onde o Porto jogou há 14 anos o Croácia já jogaram por 5 vezes estão empatados duas vitórias para o Porto duas vitórias para o Croácia e um empate e agora começa a chover com mais intensidade o que vai ainda gravar mais por certo o estado do relevante e Alicetes para bater o livro Marietes o ressalto na área do Porto e é incrível que o Marietes ainda tem tempo e facilidade para chegar à bola e para concluir esta jogada na verdade houve ali uma hesitação e uma falta de comunicação que sabe o que é normal a partir do conhecimento que não existe entre guarda-redes e defesas centrais e foi aproveitado e bem pelo avançado da equipa Croata Desalvites os jogadores de Alveno este sim acarinhado aqui na Croácia é o melhor marcador da Liga dos Campeões até agora com quatro golos Dori vai perder recuperação por Miocin Daniel Saredes e Elisetes Moicin não chega a Marietes pode responder o Porto o Porto ainda não conseguiu sair de forma rápida para um contra-ataque tem espaço agora para fazer pode fazê-lo agora é isso Zalvites desmarca-se na área Capucho também Rui Barros Dori Lovites à entrada da área à espera da bola Zalvites segurou a bola e perdeu para o Internacional Croata Dario Simites ainda jovem mas já muito experiente este central de marcação da equipa Croata era por certo o homem que ia vigiar Jardel caso o brasileiro aparecesse de início hoje livre para o Croácia Zagreb uma molha também para grande parte dos espectadores que está a assistir ao jogo só uma parte da bancada é coberta Miuxin a combinar com Saric caiu à entrada da área manda seguir o árbitro Daniel Saric a combinar com Miuxin resposta do Porto sai o experiente Ládex para resolver a situação o guarda-se o guarda-redes da seleção da Croácia com 35 anos é o jogador do Croácia Zagreb com mais jogos na história do clube mais de 700 jogos na primeira divisão primeiro primeiro na Jugoslávia agora na Croácia a equipa croata a dominar por completo o jogo neste primeiro quarto de hora última jogada do Porto enfim indicia alguma melhoria houve a primeira combinação mais conseguida entre o Capucho e o Trolovic e vamos ver como se compõe o ataque desta equipe Iuritz dar na frente estava deslocado o atacante do Croácia Zagreb Silvio Maritz diz-se que é um homem que interessa ao Manchester United este atacante croata um jogador de qualidade e penso que o tem demonstrado mesmo neste jogo nos poucos minutos que vão decorridos Capucho procurava combinar com o Trolovic hoje Capucho e Trolovic a jogarem em posições diferentes daquelas que normalmente ocupam na equipa de Fernando Santos Fernando Santos tem implementado no Porto um esquema com quatro defesas três médios e três avançados contra-ataque do Croácia desarmado Silvio Maritz em relação à posição dos avançados foi inesperado para mim porque pensei que não fosse essa opção pensei que fosse Fernando Santos fosse manter já está o Jardel em exercícios de aquecimento sim nesta altura já se pede se calhar pensei que fosse manter as suas posições e a equipa do Croácia com os três defesas que normalmente utiliza no meio do terreno fossem obrigados a abrir a abrir tendo o Rui Barros no meio rápido como é com certeza poderia criar muitos problemas ao invés disso Capucho foi colocado numa posição que não é sua ou que vem pertencendo sim a Jardel portanto está um pouco fora fora do seu meio digamos assim Rui Barros tentava jogar com o Capucho Rui Agas ia dizendo não aproveitando por isso como eu pensava que poderia acontecer esta opção esta opção e este 11 Luísio Paulinho recebe Rui Barros a tirar o cruzamento para o corte e ainda o Porto na existência o primeiro remato de perigo do futebol com o do Porto por Capucho a aparecer aos 19 minutos vinha numa boa altura numa bola oferecida pela defesa do Croácia Isagreb um corte ineficaz é uma entrada de Calgermaldo num flanco iniciativa do Rui e um ressalto que o Capucho por pouco aproveitava e numa altura em que o Porto pela primeira vez consegue colocar quatro homens só o erro dentro da área do Croácia Isagreb e é importante que suba que suba em bloco mais agora que está em posição de desvantagem no marcador livre para o Porto para Doriva ele marcou um grande golo no estádio das Antas o golo que abriu o caminho para a vitória do Porto num livre direto muito longe da baliza ainda a existência do Porto de novo por Capucho nesta posição de ponta de lança agora a finalizar de cabeça Fernando Santos técnico do Porto enquanto Jardel vai fazendo exercícios de aquecimento ouvem-se os adeptos do Croácia a gritar Dinamo é que esta equipa há uns anos durante muito tempo chamou-se Dinamo de Zagreb só mais recentemente ficou conhecida com o Croácia de Zagreb é uma equipa já com 15 títulos nacionais primeiro no antigo campeonato jugoslável os últimos 4 já foram conseguidos na primeira divisão da Croácia também com 11 vitórias na taça uma na taça das cidades com feiras equivalente à antiga taça das taças portanto é uma equipa com nome internacional e que como lembrava o selecionador Blasevich o selecionador croata que é hoje diretor desportivo também desta equipa do Croácia Zagreb é a equipa que mais jogadores fornece à seleção croata que ficou em terceiro lugar no campeonato do mundo do futebol é verdade uma boa seleção e esta equipa também tirando partido dos seus jogadores internacionais e da experiência que eles já adquiriram raro é o concorrente desta equipa que não é internacional por sinal o marcador do golo não é um jogador muito jovem mas é talvez a grande esperança do futebol croata nesta altura dos seus pequitos toquitos perder para secretário fazer o lançamento Paulinho Nesta altura o Porto perde por 1 a 0 no Croácia Zagreb quando estamos precisamente a meio da primeira parte no outro jogo em Amsterdã, no outro jogo deste grupo o Ajax e o Olympiacos estão empatados a 0 um resultado que favorece mais os gregos que são nesta altura os comandantes do grupo A enquanto o Benfica perde com o Helsinki o árbitro vai mostrar na primeira cartolina cartão amarelo para Miu Xim fica de fora no próximo jogo são muitos jogadores croatas que têm já um cartão amarelo e que portanto no caso de não poderem de verem o segundo hoje ficam de fora no próximo jogo um jogo importante para eles também em Amsterdã Miu Xim era um dos seis jogadores que corria esse risco do lado do Porto há também quatro jogadores que estão em campo que têm já um cartão amarelo na Liga dos Campeões o experiente Rui Barros a fazer uma falta ele regressou hoje à titularidade na equipa do Porto aos 32 anos um jogador muito útil centro muito disciplinado taticamente e que servem os intentos de qualquer treinador seja aquilo que lhe seja pedido para fazer o jogo atravessou uma fase também em que o Porto já conseguiu de alguma forma evitar aquela pressão do Croácia Zagreb seria talvez o momento oportuno para o Porto começar a tomar conta do jogo, Liga? Sim, sim, o jogo está nesta altura mais repartido mais controlado pelo Porto de qualquer modo é urgente que o Porto chegue mais à área teve um remato do Capucho e é importante que repita as suas tentativas Adites está avisado com os rematos de D'Oriva ele tinha dito que ia fazer barrera mas hoje vai pedir a barrera mas antes não pediu e sofreu um gol um grande gol de D'Oriva D'Oriva preparado para atirar à baliza de Lá Dites uma barrera com três homens e com o Rui Barros para atrapalhar o remato sem sucesso do Internacional Brasileiro na tribuna do estádio Maximir está o presidente da República da Croácia Tuzman adepto do Croácia Zagreb Jordel já desviu o fato de treino prepara-se a primeira substituição na equipa do Porto quando o Porto tenta sair para o ataque Capucho Toquitos na recuperação ainda a ganhar Capucho desmarca-se D'Oriva faz o centro e o corte de Simites e Alicites recupera Paulinho secretário mal agora secretário mas é difícil é difícil nesta altura os jogadores conseguirem equilibrar-se mais em situação de centro e de remato Paulinho de novo a combinar com o secretário obrigado a atrasar o jogo para João Manuel Pinto quase toda a equipa da Croácia atrás da linha da bola o centro para Rui Barros e Adadites seguro sem problemas a ficar com o bolo aos 26 minutos prepara-se então a primeira alteração no Porto a entrada de Mário Jardel autor de 8 golos em todos os jogos que fez até agora na Liga dos Campeões em 16 jogos marcou por 8 vezes uma média de meio golo por jogo muito boa média este ano marcou apenas uma vez mas Jardel não começou bem a época está agora melhor a saída do Rui Barros para a entrada do Jardel Jardel é já o líder dos marcadores do campeonato português Jardel tem vindo a seguir do rendimento no nosso campeonato e a confiança será nesta altura outra para melhor Jardel o coração de bola para Fernando Mendes Rukavina Jelicites muitos espaços no meio campo também para esta equipa por Jardel 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 e a finalização quando João Manuel Pinto em situação difícil faz o corte e pedia um livro direto e indireto se calhar com razão talvez não com razão mas foi arriscado de qualquer modo agarrar a bola naquela situação de dúvida penso que enfim que não terá sido propositado mas de qualquer modo na dúvida o guarda-redes deve quanto a mim despachar a bola arriscou ganhou e ainda vai e era um livro para ser marcado à entrada sobre a linha da primeira da pequena área porque já nem sequer estava a nove metros da baliza à bola ainda o Croácia do Caviena para tirar o cruzamento o remato e a equipe estava lá mas apareceu o Kralhi para defender depois do cruzamento há o primeiro cabeceamento de Cresnar Miquites não conseguiu fazer a emenda Kralhi e por trás atento a evitar quatro homens dentro da área e bem escalonados não se pode dizer que seja livre a sua colocação estão bem estruturados e bem distribuídos na área cria problemas que foram visíveis mais uma vez secretário ainda secretário ocupação de bola por Cresnar e a falta do lateral direito do Porto está caído está caído o Cresnar está caído o Cresnar está caído o Cresnar o adversário terá sido falta ele já tem um cartão amarelo ele tem que ser cuidado se quiser jogar é verdade é essa questão sempre também latente dos cartões e do problema que isso traz à equipa em futuros compromissos valendo o Cresnar valendo o golo marcado o Cresnar o Cresnar o Cresnar está caído o Cresnar desolvidos o Porto troca a bola mas com dificuldades para avançar no terreno agora a conseguiu aparecer o cruzamento de capucho e o corte o Cresnar recuou bastante nesta altura no terreno e cria também outro tipo de dificuldades a quem quer atacar Rocavina entre vários jogadores do Porto a segurar a bola joga com alguma confiança esta equipa croata as coisas foram saindo bem agora a perder para Jardel e a falta falta de Rocavina a puxar Jardel este é o experiente livro Juritz já foi campeão europeu pelo Estrela Vermelha há uns anos já jogou também em Espanha o Celta de Vigo é o mais velho jogador desta equipa a par do Lada Redes tem ambos 35 anos mas bem conservados pelo que se observa segunda tentativa para o Doriva bater um livro desta vez optar pelo cruzamento a existência do Porto sem sucesso o João Manuel Pinto lá dentro o Fernando Ventos da recuperação Rocavina é um polivalente ele jogou a lateral direito nas entas hoje aparece à frente da defesa como o médio mais defensivo e tendo baixo do olho normalmente os ouvidos Crani a jogar fora da área Aloysio estamos com 32 minutos na primeira parte o Porto perde em Zagreb no estádio Maximir por um zero 0-0 é o resultado em Amsterdão no jogo entre o Ajax e o Olympiakos o remato de Paulinho e lá a Dites com uma defesa de categoria a evitar que a bola pudesse seguir talvez para a baliza do Croácia da greve uma defesa difícil um ressalto um ressalto uma defesa croata e há uma boa iniciativa de qualquer modo o bom atraso do Jardel e um remato pronto do Paulinho Paulinho que ainda não tem qualquer golo nas competições europeias é um médio mais defensivo apesar de ter um remato forte não é muito habitual fazer golo já fez dois na seleção nacional talvez outros tantos para o campeonato português mas muitas vezes não faz cerimónia quando está em frente à baliza e remata tem bom remato e com o terreno como está é importante que se aproveite as condições que podem ser fatais para os guarda-rentes Fernando Mendes a ocupação de bola para Miquetes Drulovits Jardel com dificuldades na recepção Jurides corte desajeitado do João Manuel Pinto Paulinho Fernando Mendes a subir e falta bastante longe da área os culatas ainda não fizeram nenhuma falta mesmo em frente à área de lá dito secretário tentou combinar com o capucho perdeu a ocupação por Paulinho bom pormenor de Paulinho a procurar depois a falta mas a falta existiu mas conseguiu a falta e só se conseguem faltas se se forçaram as defesas a fazê-las também e foi o que aconteceu com o Paulinho agora tentou o drible foi para cima da defesa e conseguiu um livre que pode ser perigoso Drulovits e secretário perto da bola Dário os homens do Porto na área do Croácia é secretário que vai bater deixa para que seja Drulovits o remate e lá dito com os pés outra vez ainda a existência do Porto a ganhar o canto uma excelente ocasião para o Porto e lá dito a revelar-se um guarda-redes decisivo os guarda-redes também ajudam a ganhar os jogos é um livro perigosíssimo marcado muito bem pelo Drulovits e que por pouco não resultava no golo do empate segura outra vez o Internacional Croata aliás ao jeito de cruzamento cadê o golo do Croácia do Cabina no contra-ataque do Croácia com algum espaço dois homens na área três para dois em termos numéricos com vantagem para os Croatas vai Mikites procurar a bola Tralho e agora tem de jogar mesmo com os pés e atirar para fora mas o terreno como está não está para grandes habilidades também ali tem que ser pronta a virada realmente como foi o caso jogar pelo seguro para não ter problemas e Alicites Mikites a dar para trás algum espaço o remato de Rocavina e o segundo golo e o grande golo de Rocavina sem oposição praticamente do meio campo do Porto Rocavina avança com a bola e caminha tranquilamente para marcar o segundo golo do Croácia é um remato de muito longe de qualquer modo a bola terá batido com certeza em alguém só pode ter sido isso vamos com certeza terá o primeiro e o confirmado e esse salto da origem a Rocavina é Luísio a desviar a bola e Kralhi fica pregado fica mas nesta situação é muito dificilmente lá chegaria até porque fazer força neste terreno nesta altura para os guarda-redes para se deslocarem não é nada fácil a oito minutos do intervalo o Croácia a greve a complicar ainda mais a vida ao Porto a marcar o segundo golo se a defesa do Porto não fica isenta pelo ressalto fica pelo menos pela forma como permitiu que Rocavina progredisse com a bola sim mas o remato é de qualquer modo muito longe muito longe eu penso neste caso nem guarda-redes nem defesa porque a bola pode bater em qualquer um é involuntário tiveram responsabilidades neste gol Jardel a receber com dificuldades para soltar a bola falo agora para Drulovits ainda Drulovits e sem cerimónia Iurits a tirar para fora novo canto terceiro canto no jogo para o Porto e vemos de novo o golo de Rocavina com o pé direito e o azar para o Porto neste ressalto de bola em Aloysio Drulovits e o golo do Porto a aparecer marcado por Mário Jardel uma resposta pronta do Porto ainda antes do intervalo a conseguir reduzir a desvantagem este é um golo de avançado é uma posição enfim também tradicional e é um desvio penso que de uma defesa da Porto Jardel há um primeiro toque de um defesa seja de um defesa seja de um colega de equipa naquela zona um desvio de bola é muito difícil de suster depois o Jardel atento como normalmente está naquela situação marcou e bem numa altura em que poderá ser decisivo vamos ver então como é que o Porto reage a este golo que pode de alguma forma moralizar a equipa como é que aproveita exato como é que reage em termos psicológicos como é que vai aproveitar o facto de ter reposto a desvantagem num golo perto do intervalo e era importante que isso acontecesse 2-0 para ir para o intervalo com 2-0 enfim as coisas seriam com certeza bem difíceis mais complicadas uma desvantagem de dois golos seria certamente bem pior em termos psicológicos mas há o moral o tónico do golo e a possibilidade de chegar a um par livre de muito longe para Eli Sites bater é o homem que normalmente marca os livros e vai sair um cartão para um homem do Porto se for para Paulinho creio que já tem um amarelo e que vai ficar de fora portanto no próximo jogo na Grécia é o que acontece e é Paulinho uma baixa importante para o jogo de hoje a 15 dias na Grécia com o Olimpiaco e o árbitro vai mandar repetir o livro talvez o Paulinho tenha saído da barreira os árbitros não costumam ser muito rigorosos nisso embora as indicações que têm seja para mostrar o cartão quando eles saem da barreira generalmente o sacrificado é o jogador que tem como incongruência a saída rápida da barreira neste caso num livro direto não deve acontecer mas é é a reação natural e o nervoso dos jogadores também que vem ao de cima Prozinec o Internacional Croata a grande vedeta desta equipa foi tem uma lesão de certa forma grave uma hernia de escala aos 29 anos depois de uma carreira brilhante pode dizer-se assim sobretudo em Espanha secretário Jardel de novo e a tirar de longe ainda de longe da baliza Jardel tem um remato de cabeça muito forte e muito certeiro muito certeiro o segundo golo contra o Leiria foi mais ou menos zona similar e apontado ao canto foi pena que desta vez que ela não tivesse sucedido não chega Silvio Marites é o lançamento para o Porto Aloysio pioritos atrapalhado com Jardel ganha o jogador do Porto depois Toquitos ainda Jardel talvez tenha ganho alguma confiança Jardel depois do gol e de novo Jardel em zona de finalização agora podia ter feito bem melhor ali podia ter feito melhor Rui é o Jardel fez a bola repicar cedo demais não aproveitou o repico da bola que normalmente é feito mais perto do guarda-redes para conseguir o gol ele também tem um bom domínio de peito normalmente consegue colar bem a bola e prepará-la para o remato está bastante perto da baliza penso que a opção seria mesmo a cabeça até porque tinha um adversário relativamente próximo atrás dele e o Ajax já está em vantagem no Arena de Amsterdão vencer por 1-0 também já perto do intervalo o tal resultado que agradava ao Porto mas para isso o Porto também precisa vencer esta noite para se afirmar como candidato a um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões Drulovic a não tirar partido desta oferta lembro que apenas ficam qualificados diretamente os primeiros de cada grupo e depois são repescados os segundos melhores classificados de cada grupo as equipas de cada grupo ficarem no segundo lugar com mais pontos conquistados são também repescadas para ficarem então encontrados os oito clubes para os quartos de final livre para o Croácia para Ieli Sites está Sarito esperto é para ele que vai a bola Sarito também já jogou em Espanha no Gijão faz agora o cruzamento e a defesa do Porto quase sempre com alguma dificuldade parece-me às vezes mesmo um pouco intranquila quando os jogadores do Croácia entram na área não conseguiu flanquear a defesa do Porto e quando assim acontece os problemas são normalmente maiores caiu Moixin manda seguir o árbitro novo jogador a pedir falta a resposta do Porto situação de 3x3 Drolovich para Jardel está descaído foi pena a opção do Drolovich de ter sido pelo Capuço porque o Jardel estava mais descaído para o lado direito para receber a bola estava já com vantagem sobre o lateral esquerdo e foi pena que a opção tivesse ido para o flanque contrário está caído um jogador do Croácia a pedir também para assistência médica quando já estamos em cima da hora vamos ver qual é a compensação dois minutos Rui Águas face àquilo que foi o jogo se o Porto conseguir levar este resultado de uma desvantagem de um golo para o intervalo pode dizer-te que até não é um mau resultado depois de o Porto ter passado alguns maus momentos passou realmente maus momentos de qualquer modo a partir do momento em que marcou o golo passou a dominar a equipa da Croácia que só ultimamente é que novamente se chega à área à área portista eu penso que a diferença de 2-0 seria bastante exagerada o segundo golo da Croácia não podemos esquecer também parte de um lance perfeitamente fortuito enfim 2-1 vamos ver é um resultado justo digamos sim no fim dos primeiros 45 minutos Rui Cavina o autor do segundo golo do Croácia Zagreb cá está Velimir Zayets antigo capitão da seleção da Jugoslava um jogador com muito cartaz no seu tempo agora a aparecer como treinador do Croácia é importante de qualquer modo que o início da segunda parte o Porto no início continue a aproveitar o embalo que lhe deu a obtenção do golo porque isso é fundamental lembro que no banco do Porto estão além de Peixe Ricardo Carvalho que são os jogadores mais defensivos estão o Miel Karski o Panduru e o Chipô são as opções de Fernando Santos para duas substituições possíveis ainda Yelicites Doriva Kralhe a resolver perante Miquites uma diferença grande de estatura 21 centímetros e o intervalo com o Porto a perder por 2 a 1 mas com tudo em aberto promete ser um jogo emocionante este Croácias à greve 2 Futebol Clube do Porto 1 na segunda parte também na luz tempo de intervalo no jogo entre Benfica e HJK para Del Cinque e os finlandeses continuam a ganhar por um 0 recorde-lhe o golo foi marcado aos 5 minutos desta primeira parte um autogol de Scott Minton já regressamos para a segunda parte dos dois encontros o que empurra o Ajax para a companhia do Olympiacos no comando do grupo ambos com 7 pontos e nesta altura a meio deste jogo a equipa do Croácia está também empatada com o Porto mas ainda faltam os segundos 45 minutos a equipa do Porto a sair para a segunda parte vamos daqui a pouco poder conferir se há mais alguma alteração na equipa do Futebol Clube do Porto quando revemos os golos Mikites a marcar o primeiro já em queda a antecipar-se à defesa do Porto que ficou a pedir o fora de jogo de outra perspectiva ainda o golo de Mikites a esticar-se todo e a desviar muito alto leve a bola para o fundo da baliza de cralho um golo muito cedo que premiou uma excelente entrada em campo desta equipa provada uma substituição na equipa portuguesa entra o que prefiro sai Andrade neste momento ataca a equipe na altura em que a equipa do Porto já está também em campo tudo a postos revemos o golo marcado por Jardel aos 39 minutos na resposta ao segundo golo que tinha sido marcado antes por Rucavina com muita sorte Jardel marcou um golo que de alguma forma reabriu as esperanças do Futebol Clube do Porto para esta segunda parte não vejo para já qualquer alteração na equipa do Futebol Clube do Porto dos resultados dos resultados nos outros campos ao intervalo destaque para a vitória do Manchester United por 4-0 sobre o Bronby e ainda as duas equipas que jogam fora no grupo do Benfica a vencer o PSV em Caixas de Lautorni o Helsinki é na luz também o Atlético de Bilbao a ganhar em Turim à Juventus alguns dos resultados dos muitos jogos desta primeira fase da Liga dos Campeões a Liga dos Campeões vai agora na quarta jornada e uma substituição a entrada de Biscane para o lugar de Cresnar Paulinho na recuperação pediam falta os croatas falta uma eventual falta sobre Silvio Marites Porto a jogar para o lado Aloysio a perder Marçarites Moixin de novo o Daniel Saric com Fernando De Mendes pela frente tenta tirar o cruzamento e ganha o segundo canto curiosamente em 3 minutos o Croácia à greve ganha 2 cantos e não tinha conseguido nenhum na primeira parte e ao contrário do que se esperaria é o Croácia que está a tomar conta do jogo nesta início da segunda parte seria importante o Porto procurar ganhar o achatamento reagir rapidamente uma altura em que ainda vai a tempo de virar o resultado Mário Jardel João Pinto tentava jogar na frente por corte do toque o lançamento para secretário esta é a bancada mais preenchida do Maximeiro estádio Maximeiro capital da Croácia Zagreb uma cidade com cerca de um milhão de habitantes uma cidade uma cidade que não foi das mais afetadas pela guerra da independência da Croácia uma cidade bem bonita nós teremos a oportunidade de ir a visitar um pouco e que não pelo menos visível não tem as marcas da guerra recente os sérios atacaram sobretudo os centros culturais desta cidade uma cidade com uma arquitetura como disse o Rui Águas bastante agradável onde o Porto já esteve e alguns dos diretores do Porto também há 14 anos para a taça das taças no ano em que o Porto jogou a final de Basileia com a Juventus e perdeu aqui neste estádio por 2-1 mas o gol fora foi importante com a vitória por um zero nas antes o Porto conseguiu qualificar-se ataque do Porto entregar mal Mário Jardel tentava meter-nos a ouvintes que estava em boa posição os ouvintes também um pouco a imagem da equipa apagada esta noite depois de ter feito bons jogos não demarcou muitos gols não tem aparecido muito tem sido realmente um jogador muito influente em várias partidas do Porto este ano mas não é o caso de hoje até o momento Marites acertou no ar acertou o remate mas não acertou no gol na atmosfera na atmosfera exato acontece aos melhores e este é realmente um dos melhores jogadores croatas aqui presente o árbitro o árbitro manda repetir o pontapé de baliza quando Velimir Zayets vai dando instruções há um jogador que se prepara para entrar é Josip Simites irmão de Dário Simites o defesa central este Simites é atacante um jogador jovem ainda à procura de oportunidades nesta equipa para se conseguir impor Aloysio tem que fazer um esforço para não perder uma bola perfilteira dele e não consegue portanto é o lançamento para a equipa croata está muito frio no estádio Maximiro o que é uma surpresa para nós os primeiros dois dias aqui na capital da Croácia estará uma temperatura bastante agradável semelhante à que nesta altura está em Portugal e hoje curiosamente além do frio o vento RTP na Liga dos Campeões estamos a transmitir também este jogo para a RTP África já sabe logo à noite vai poder ver quase tudo do Benfica e Helsinca no programa da Liga dos Campeões o jogo onde o Benfica está ainda em desvantagem lá dentro a bater o pontapé de baliza os ouvintes a combinar com Fernando Mendes o lançamento para o experiente lateral esquerdo português também internacional Paulinho de novo Fernando Mendes Drolovitz para aparecer e não consegue Doriva não estava nas melhores condições Drolovitz estava para trás Silvio Maredes com Aloysio João Manuel Pinto Drolovitz com Zao Oventes mas vários croatas em cima do homem do Porto que tem a bola Paulinho Fernando Mendes Drolovitz para o centro é dos jogadores do Porto que mais assistências fazem para o gol Drolovitz a protestar mas é canto para o Porto o Porto vai usando mais os lançamentos o que num terreno como este se compreende vai fazendo o jogo mais direto mais objetivo de modo a chegar mais rapidamente à área adversária é Capucho que vai bater o pontapé de canto quando o árbitro vai conversar com os jogadores que estavam a desentender Stockits e Mário Jardel Jardel tentar fugir à marcação do defesa croata e guarda-gras-lá-dito já as aranhas e por pouco a bola não entra salvo o inextremis o golo do impacto do Porto em cima da linha da baliza ou perto da linha da baliza o guarda-gras-lá-dito anula o lance falta atacante do Porto eu penso que o guarda-redes nas saídas barrou com um elemento eventualmente portista vamos a gente não se vê bem está lá o secretário e dura o hábito falta entendeu o seu árbitro está aí Silvio Marites entra Jossi e Cimites a portar num jogador mais jovem Cimites que se dão em apenas 21 anos Aloysio corte de Biscane 10 minutos na segunda parte seria de esperar uma outra atitude do Porto neste início de segunda parte é verdade mas não está conseguido em parte também pela atuação da equipa que se mantém muito motivada a equipa que se mantém muito motivada vai tentando os passos e mais diretamente como eu como eu referi chegar à baliza Daniel Saretos não consegue empurrar a equipa de restar para o seu meio campo isso não tem conseguido toquetes no atraso para lá detes ainda Panduruj Chipu e Mielkarski em exercícios de aquecimento um desentendimento no meio campo do Porto o corte de Fernando Mendes Daniel Saretos tem sido dos jogadores mais em jogo muitos lances passam pelos pés deste número 15 do Croácia novo canto terceiro do jogo para o Croácia da Greco o ritmo do jogo entretanto caiu o que favorece quem pretende deixar correr o marfim no caso é a equipe do jogo em cargo novo canto corte da defesa do Porto quando Moixin bateu bem o canto a chamar um companheiro para o remate de cabeça e é outra vez o jogador bósnio que vai lançar a bola para a área salta é o lançamento para o porto do porto d'oriva paulinho ainda d'oriva a perder pode aparecer o contra-ataque do Croácia e Mikites é um jogador rápido Fernando Mendes chega ao lance ganha o lance impõe-se e o porto a recuperar a bola paulinho abrir em Drulovits secretário tira o cruzamento para Jardel dificuldades na recepção de Mário Jardel e no porto o capuz continua a jogar do lado esquerdo Drulovits do lado direito com Jardel no meio Daniel Saric um bom promenor pode passar para Mikites pode fazer o remate direto e outra vez um ressalto mas desta vez não dar mais do que um canto para o Croácia mas era uma jogada similar iam tirando partido de um outro ressalto a Krali já não chegaria também a bola enfim esta vez é João Manuel Pinto esta jogada nasce de qualquer modo um bom trabalho do número 15 para o Adam uma boa rotação e de um bom remate novo canto para Moixin o corte do secretário Drulovits bola para o Porto para o Paulinho o Porto deve deve obrigatoriamente elevar ao ritmo desta partida elevar também quando 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 perde a bola também elevar ao ritmo da sua recuperação e a rapidez com que faz secretário para tirar o cruzamento Jardel na área cabecear e não aparece para a emenda resolvidos em mais uma grande oportunidade do Porto e um rasponete de Zayets para a defesa croata muito perto desta cabeçada muito perto um bom centro do secretário bem correspondido pelo Jardel o secretário tem entrado muito bem ultimamente pelo seu flanco é o segundo cruzamento bom que tira e com os consequentes problemas o Jardel Rui Águas creio que tenta colocar a bola tenta cruzar a bola tenta cruzar a bola que é o lado mais difícil do guarda-redes tem quando se desloca para para o lado de onde vai sair o remato Miquetes Saaretes ainda Saaretes a recuperar o ressalto para Miyushin para aparcar o terceiro e a mais 3 a 1 Miyushin a ganhar uma bola à entrada da área e a bater para um belo remato um bom golo do Cláudio Saaretes que vem aí vai até complicar mais as contas pelo Porto aos 15 minutos da segunda parte a aparecer sem oposição Miyushin para fazer o gol é não se vê na oposição resulta novamente de um ressalto e a gama do Porto não está com sorte neste neste particular e o resto a execução não permite seja o que for também ao guarda-redes do Porto é um bom golo sem dúvida é de facto um bom golo mas realmente este não é um bom dia também para a defesa e até talvez para os médios defensivos do Porto com alguns problemas hoje o Croácia se é certo que teve felicidade no segundo golo e agora também na forma como a bola chega a 1.500 teve também algumas facilidades inesperadas é sempre possível claro fazer mais agora segundo e terceiro golos resultam daquilo em que o futebol é fértil e à noite em que só pende para um dos lados e dois resultados dão dois golos importantes para esta equipe são lances infelizes por parte da equipa do Porto agora também há que dizer-lhe que o Porto ao contrário da desvantagem ou daquilo que a desvantagem do intervalo pretenderia fazer a querer não surgiu na segunda parte com a disposição que deveria ter tido na abordagem esta segunda parte teria que ser mais incisivo não o conseguiu e isso teve os seus custos vimos há pouco Fernando Santos em conversa com Rodolfo Reis o treinador adjunto quando trazemos de volta o terceiro golo do Croácia marcado por Muiuchin sete golos desta época em todos os jogos oficiais é um médio e curiosamente é o melhor marcador da equipa do Croácia em todos os jogos esta equipa também não tem tido muita sorte com os atacantes este ano não aparecerão em grande forma o Viduca o próprio Marites e agora até acabaram por contratar um jogador croata que estava em França Cosmico mas que não está inscrito para estes jogos da Liga dos Campeões ainda falta atacante e vai ser um cartão amarelo para Mário Jardel ou não para Aloysio Aloysio está Aloysio que ainda não tinha um cartão capitão do Porto esta noite a ver o primeiro cartão na Liga dos Campeões embora as coisas se tenham complicado falou-se no início desta segunda parte a questão do Olimpiakos e que eu pensei embora difícil de interiorizar pelos jogadores nesta situação é bom que os jogadores se vão lembrando que tudo é possível e que até ao fim é jogo embora com dois dois golos de desvantagem há muito tempo ainda por jogar e há que fazer rapidamente a redução destes resultados e o futebol tem destas coisas no mesmo minuto o Porto perde um golo feito aquele lance entre o Jardel e os Alvites e acaba por sofrer o segundo gol mas isso acontece também com alguma frequência quem não marca costuma dizer quem não mata morre e prejudica-se lá detes estamos com 19 minutos na segunda parte o Porto perde em Zagreb no estádio Maximir por 3 a 1 depois de há 15 dias ter vencido o Croácia por 3 a 0 no estádio e este é de todo um resultado que não interessa ao Porto com uma eventual vitória do Croácia o Porto é apanhado por esta equipa na classificação do grupo A da Liga dos Campeões complica complica bastante baralha completamente as contas que agora vêm sendo feitas a questão do Ajax ganhar Olimpiakos é determinante também esperamos que assim continue o Porto complica bastante para lá do Porto é questão o Porto tem mais dois jogos depois deste um o próximo na Grécia com o Olimpiakos e depois a fechar na sexta jornada da Liga dos Campeões recebe o Ajax no estádio das Entas mesmo o empate não se pode dizer que seja um resultado de todo favorável às pretensões do Porto sim mas nesta altura o empate seria o empate seria já um bom resultado em termos de moralização como do próprio ponto conseguido e quando se fala em moralização pensa-se também no Campeonato Português porque de repente a Liga dos Campeões não é completamente independente da carreira da equipa no Campeão Paulinho é o lançamento para o Croácia continuam em aquecimento os três jogadores do Porto Miel Karski é de conta de lança o jogador mais ofensivo de todos os que Fernando Santos ainda pode utilizar lá estão também os médios Panduru e Chipou mas agora esses dois já praticamente parados a assistir ao jogo Fernando Mendes puxado no lance pode levar algum perigo para a baliza de Lávites foi exato mas realmente há uma troca de assim o jogador está em desvantagem nem sequer me pareceu que estivesse eu creio que não só de um jogador no centro enfrentar a baliza a colocar em jogo não estava feia pena porque seria um livro perigoso e era 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 isso que o árbitro tinha assinalado até ver a bandeira de Noé Cimentos vai bater o livro e agora é uma opção ao Fernando Mendes por Saritz vamos ver o que é que tem sido árbitro e bem à frente não há cartão e bem de frente para o árbitro vai ser expulso vai ser expulso vai ser expulso eu penso com dificuldades o defesa do Porto e agora vai consultar bem o árbitro ou não vai consultar o auxiliar Rui Águas para tomar uma decisão eu penso que se podia outro tipo de reação eu estranhei outro tipo de reação dos colegas do Fernando Mendes porque foi tão evidente a agressão ao defesa da esquerda do Porto que eu estranhei como é que a equipa não reagiu de maneira a levar o árbitro que está no fundo longe do lance longe quer dizer está um bocado de perto mas pode estar em conversa com alguns jogadores e há uma decisão contra uma equipa da casa e que não é nunca fácil e agora o Fernando Mendes quer reentrar no jogo e o árbitro ainda não viu isso e Fernando Mendes pronto para reentrar fica de fora neste lance ainda não podemos rever o lance foi claríssimo a versão agora o secretário a sofrer falta e esta vai dar cartão isso é muito pouco isso é muito pouco para aquilo que acabamos de presenciar para o autor do primeiro golo do Croácia Mijael Miquetes há pouco o cartão mais duro o cartão vermelho ficou guardado indevidamente no bolso do árbitro alemão o árbitro já com alguma experiência internacional que já pitou algumas vezes equipas portuguesas sobretudo a seleção do sub-21 por três vezes e um livro que pode ser perigoso ao jeito do Doriva em posição frontal ainda mas mais perto daqueles que ele tem a oportunidade de executar mesmo assim aí uns 10 metros da área um pouco longe lá dito-se dar instruções à Barrera aos 24 minutos o Porto perde no estádio Maximir por 3 a 1 os ouvintes passam pela bola o Drulovits está lá mas não costuma bater dali mas é ele que o bate por cima ele bate mais em jeito e esta bola estava bem longe da baliza estava longe e não é fácil de arrancá-la com este terreno também o Drulovits normalmente marca os livros mais perto da área aqueles lances que não pedem muita força mas sim mais técnica para a execução pena pena que não tivéssemos a oportunidade de confirmar a agressão anterior talvez por esquecimento do realizador croata vamos acreditar que sim para corroborar enfim aquilo que fomos dizendo em vivo creio que não ficam dúvidas Daniel Saritz agrido Fernando Mendes José Piscimites a perder Doriva recuperação para Saritz Aluísio Fernando Mendes nova falta sobre Fernando Mendes o jogador a protestar e agora vai ser ele não o árbitro agora a pedido lá está desta vez o protesto e elicites vê o cartão era um dos poucos jogadores do Coroácia que ainda não tinha visto o árbitro porventura terá percebido que errou e lá para cá desde o episódio que falámos por cá já mostrou dois cartões Paulinho Doriva e o Porto definitivamente a não conseguir encontrar-se esta noite que tens à greve Dorovitos lançamento para a equipa da casa de qualquer modo em termos positivos eu não queria deixar de referir a questão do secretário estar a jogar nesta segunda parte muito bem e a ser um daqueles mais inconformados tentando o ataque pelo seu lado Fernando Mendes toda a equipa da Croácia atrás da linha da bola Fernando Mendes por isso mesmo com dificuldades para avançar no terreno ressalto de bola para Zalvit recuperação por Rukavina e Alicites Moixin autor do terceiro golo o melhor golo do jogo o remato tem jeito a entrada da área pode-se dizer um médio goleador ainda recentemente no campeonato do seu país fez um atrique para um médio não é vulgar agora e vai lançar o secretário do lado direito ele tem feito bons cruzamentos agora sim a resposta do Croácia é entregar mal para Paulinho Capucho Zalvit mas há sempre muitos jogadores croatas oferecer oposição e a complicarem a vida aos jogadores do Porto que em situação de ataque tem a bola nesta altura há muitas pernas pelo caminho e compreende-se que o Croácia nesta altura tem a atitude que está neste momento de lutar recuou bastante todos os seus jogadores que estão no seu meio campo e agora vão lutar por não sofrer pelo menos dois golos o segundo golo poderá complicar e poderá enfim tranquilizar tranquilizar a equipa e pelo lado do Porto poderá ainda transmitir aquela lente que falta aquele estímulo que falta a esta equipa para recuperar dois homens do Porto para a marcação deste pontapé de canto quando vão acontecer duas alterações em simultâneo sai Fernando Mendes entra Chipo e vai entrar também o polaco Miel Karski já vamos ver para o lugar de quem quando se prepara também outra alteração na equipa do Porto o jogador que sai é ele Luísio tiraram defesa central Fernando Santos para jogar tudo nestes últimos minutos faltam 16 minutos para os 90 mais o período de compensação o porto o porto e o Gagmi Alkarski é um jogador que não tem sido muito feliz desde que chegou às antas muitas lesões têm perturbado o rendimento deste avançado polaco um jogador de envergadura e quando assim é importante que as lesões não sejam frequentes ao contrário do que tem acontecido e a substituição também na equipa cruar a entrada de Mário Svitanovich é um esquerdino joga no meio campo ou na defesa canto para o Porto já abatido o cruzamento e Zalvich ele que até tem marcado alguns golos de cabeça a finalizar muito mal sim mas não é um especialista não se pode dizer que seja longe mas já ouvi marcar era isso que eu queria dizer já ouvi marcar de cabeça algumas vezes foi pena que não fosse este o caso era numa altura importante na equipa croata saiu o Daniel Saric o tal que já devia ter saído mas sem direito a substituição o tal que agrediu Fernando Mendes entrou Mário Svitanovich tem o nome de outro jogador famoso da Croácia Svitanovich o jogador mais velho foi e ainda é o jogador do Croácia com mais golos na história do clube Igor Svitanovich o Porto entretanto passa a jogar com 3 defesas chipou Drodovich e lá está muitas pernas à frente da baliza de Laddich e mesmo assim esta equipa apesar de estar a defender bastante Laddich falha a intersecção e não chegou ninguém do Porto e agora houve falta falta de Bialcárcio e na luz o Benfica marca finalmente um golo o empate a um golo entre o Benfica e a JK de Elcínquia o marcador do golo foi Nuno Gomes vamos ver a reposição neste momento as defesas do Elcínquia ainda tentam afastar a bola mas depois Nuno Gomes a aproveitar uma desconcentração ali mesmo à entrada da pequena área e a fazer o golo do empate para a equipa benficista quando faltam cerca de 12 minutos para terminar o tempo de organizar deste jogo entre a Gaja e a Kappa de Elcínquia e o Benfica aqui está o momento do golo Nuno Gomes muito oportuno a fazer o empate para a equipa do Benfica ainda de dois golos da equipa do Croácia da greve vence por 3 a 1 Drulovets entrada de Elicentes o Porto com a entrada de Mielcárce que ganha ainda mais poder na área são Elijardel jogadores muito altos e também ao mesmo tempo a defesa do Croácia pelo meio não me parece nem de longe intransponível aliás tem sido criados bastantes problemas nessa zona o centro de Paulinho chipou o internacional marroquino tirado fora de jogo Greg Mielcárce livre para a equipa da casa o Croácia Zagreb que procurava esta noite a vitória 50 em competições europeias tinha até agora 49 triunfos desta equipa croata procurava também a primeira vitória da Liga dos Campeões este ano depois de ter vencido na pré-eliminatória venceu o Celtic aqui por 3-0 um resultado que já era de alguma forma um aviso para o Porto novo golo da Luz e de novo para o Benfica dois minutos depois calado faz o 2-1 e coloca em vantagem a equipa portuguesa um remato fortíssimo de calado como estamos a ver agora na repetição a não dar quaisquer hipótese ao guarda-redes Koyvi Steunen do Helsinki um remato fabuloso de calado a colocar assim em vantagem a equipa do Benfica a sete minutos do final do encontro calado consegue assim numa jogada de insistência acá está o momento do golo a fazer o 2-1 para os benficistas a festa no estádio a luz e o público agora a puxar pela sua equipa regresso a Zagreb chove muito na Croácia na capital da Croácia em Zagreb o Benfica virar o resultado em Lisboa a jogar perante o seu público mesmo assim depois de muito tempo em desvantagem o Benfica acaba por virar o resultado aquilo que o Porto não está a conseguir fazer aqui frente ao Croácia Zagreb Grunovic Mário Jordel o terreno está cada vez pior com a chuva e também com o correr do jogo cada vez mais pisado este relevado o Krali em dificuldade com o Bikits mesmo assim a levar a melhor o guarda-redes Jogosbado muitos a subir esta noite para este guarda-redes e cá está Prozinek com frio está mesmo frio e esta imagem do Prozinek pode provar isso e o Krali está a responder ao público que não é o Krali estava olhando para a imagem do Prozinek respondeu ao público não levantou os braços nada de grave mas de qualquer modo sinal que está a ligar aquilo que não é de facto ele não não tem sido feliz neste estádio no ano passado perdeu aqui por 5-0 com o partizante do Belgrado hoje já sofreu três golos e o treinador Zayets o treinador Jugoslavo o treinador que já foi internacional Jugoslavo mas o treinador do Prozinek foi de alguma forma até inscultuoso em relação ao valor do Krali procurando criar uma guerra psicológica dizendo que ele não era um grande guarda-redes muito pelo contrário uma jogada que já está um bocadinho fora de moda que é incorreta e que tem a ver com as origens das coisas em questão e vimos há pouco Zayets ele faz a estreia em jogos em casa depois da derrota nas etas por 3-1 o Croácia Zagreb despediu por 3-0 aliás o Croácia Zagreb despediu Karnicar o anterior treinador e contratou este ex-jogador Zayets o árbitro agora em preferir sem querer e a falta de Doriva faltam 8 minutos para os 90 e o Porto a não conseguir reagir e há a beira de sair daqui com uma derrota comprometedora na Liga dos Campeões chipou a desviar o jogador croata Rukavina o autor do segundo gol a falta clara de chipou é um livro quase em posição frontal o público entusiasta nestas bancadas aquilo que não se vê muitas vezes em Portugal é verdade mas pode dizer que em Portugal o público seja ou ajuda as equipas tanto como deveria Moixin autor do terceiro golo está perto da bola de qualquer modo em relação ao gol quando se ganha também é fácil apoiar como é o caso o remate de Rukavina sem dificuldades perdão de Elicites bateu com o pé direito mais um golo na luz desta vez para o Elcínquia o brasileiro Luiz António a fazer de novo o empate 2 a 2 aqui está a repetição do golo um remate também ele fortíssimo a bater o guarda-redes Michel Prodon cá está todo o trabalho de Luiz António e no fim o remate concretizado num golo que deu o empate para os finlandeses faltam cerca de 4 minutos para terminar este encontro da luz e o HJK para Elcínquia empata o jogo está a repetição o golo e o padrão sem hipóteses de defender este golo do brasileiro ao serviço da equipa finlandesa Jardel Mielkarski e curiosamente depois Rui Agus depois das substituições depois da entrada do Mielkarski para reforçar o ataque do Porto o Porto não conseguiu criar um único lance é uma equipa completamente subjugada e desmoralizada os resultados práticos não se viram com as alterações naturalmente Fernando Santos mexeu e arriscou mais com as substituições efetuadas mas não teve os efeitos desejados a bola não chega nem a Mielkarski nem a Jardel os cruatas Paulinho a comprometer neste passo que não é aproveitado quando os cruatas pediam o penalti Zayets o treinador levantado a protestar é um lance infeliz não muito usual no Paulinho ele tenta dar a bola para um companheiro mas pronto também é um pouco o preço da saída do Aloysio do risco do risco um jogo em que certamente Jorge Costa é recordado com saudade pelo treinador o Porto em confusão na área com vários ressaltos não conseguiu levar a melhor agora é luta luta ali na área e a procura de algum ressalto que possa desta vez beneficiar o lance de há pouco creio que não há toque mesmo se houvesse não se houvesse é no limite área não seria nunca aqui sim exato aqui talvez a falta mais evidente o porto tetra campeão nacional uma equipa ainda com cotação na liga dos campeões a fazer mais uma vez e a confirmar sexta derrota uma má campanha é a segunda consecutiva na liga dos campeões uma vez que este resultado deixa apenas os campeões nacionais com hipóteses matemáticas já ficam um pouco mais distantes puramente para os quartos de final a situação não é risonha o Porto vinha de uma vitória que eu relançava na competição este é sem dúvida um passo atrás embora não um definitivo mas um passo atrás Yosco e Helicites a precisar de assistência médica já estamos perto do fim no jogo de Amsterdão o Ajax continua a vencer o Olimpiakos por agora por 2-0 vantagem reforçada perto do fim e então afirmam-se como os dois grandes candidatos à vitória neste grupo o Ajax e o Olimpiakos lembrando que o Porto joga na Grécia dentro de 15 dias e poderá aí ter a aspiração de ainda matematicamente discutir a vitória no grupo nessa altura nessa altura essa chance decisiva para conseguir então dar a volta ao atual estado de coisa o Ajax joga na próxima jornada com o Croácia em casa caso vença fica com 10 pontos e vai depois às Antas e uma vitória do Porto na Grécia poderia deixar a equipa à beira de depender de uma vitória também e em casa em Amsterdão em Amsterdão perdão nas entas contra o Ajax para se apurar mas já está dependente também de terceiros do Porto e o que pode de alguma forma complicar e complica com certeza as contas neste grupo até porque o Olimpiakos já tem sete pontos faz dois jogos um aqui na Croácia complicado por certo e outro no inferno da Grécia por assim dizer um ambiente que o Porto conhece e que é tradicionalmente muito complicado de qualquer modo ganhando na Grécia ficará com vantagem em caso de igualdade pontual com os gregos isso poderá também ser um dado importante Chipô secretário Mielcárs e quando Jardel foi ali puxado a entrada entrava bem com a Cremó do Mielcárs perdeu um pouquinho de tempo secretário chipô 3 minutos de compensação d'oriva desalventes no atraso evitando evitando que o Porto avance no terreno e que despeje a bola para a sua área João Manuel Pinto agora dois para dois Mielcárs e com Jardel e com Jardel feito com certeza com a indicação do com a indicação do fiscal de linha o Jardel não acabaria este jogo o Jardel e o Jardel e o Jardel não deixou fugir, esteve a ganhar, mas a 3 minutos, aliás, do final do encontro, o Helsínquia empatou 2-2, o resultado final deste jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões. Voltamos a Zagreb. Mais do Porto, o Porto que precisava. Estávamos a falar, Rui Águas, em jeito já de comentário final, o Porto não foi hoje uma equipa ambiciosa, uma equipa que sabia que precisava de vencer este jogo, e que acaba por, ainda tendo muito tempo para discutir o resultado, acaba por não conseguir uma boa exibição. Enfim, todos esperaríamos, aqueles que assistiam a este jogo, uma outra forma de abordagem do mesmo. O Porto nunca mandou, por assim dizer, na partida, iniciou mesmo de maneira muito, muito frouxa esta partida, permitiu o primeiro gol do Croácia, que acabou por, enfim, determinar o vencedor, ainda um ataque do Porto, com Mário Jardel. O Porto nunca conseguiu o comando das operações, eu penso que no meio campo, tanto Doriva como os Alvites não conseguiram ser tão influentes como normalmente são. E é o final do jogo, com a derrota pesada do Porto, uma derrota que complica muito as contas ao Porto. Rui Águas, rapidamente, o Porto não esteve realmente bem, e acaba por hipotecar as hipóteses de continuar. Hipoteca, embora não decisivamente, o Croácia, pelo que fez, acaba por vencer bem. Ao Porto, podia-se realmente uma outra capacidade de se assinurear do jogo, não o conseguiu, e por isso perdeu. Também não foi feliz, no segundo e terceiro golos, como já referimos, a questão sempre dos ressaltos. E pronto, há que esperar que na Grécia se consiga melhor. E é quase já pedir o que é muito complicado para esta equipa do Porto. Lembro os autores dos golos, Rukavina, Mikic e Miocin, para a equipa do Croácia. Para o Porto, o Marconjardel, o Porto perde por 3-1, numa noite, para esquecer na capital da Croácia. Viva Croácia! Viva Croácia! Viva Croácia! Viva Croácia! Viva Croácia! Viva Croácia! Viva Croácia!